Olá pessoal, mais um dia de vídeo e esse vídeo de hoje respondendo a o PH. O canal PH. Que é o canal do tio Pedro, antigo tio Pedro né? Então ele me mandou uma pergunta, vocês vão ouvir a pergunta e eu volto com a resposta bem caprichada pra ele e pra vocês. Mais uma curiosidade, mais uma dica do Wilson Sampaio. Vamos pro áudio. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que, por exemplo, eu colocar detalhes sobre o meu vídeo na descrição, tipo, dá mais informações sobre o que eu vou falar no vídeo. Por exemplo, hoje eu falei, eu fiz um vídeo no meu canal de televisão, falei sobre a novela, falei até que ano ela foi, de que ano até que ano, coloquei o horário que foi a novela, né? Você acha que essas informações a mais assim na descrição ajudam no vídeo? Bem, tio Pedro, você me pergunta aí com relação às descrições. Quanto mais coisas você colocar na descrição detalhando o seu vídeo, melhor. Se você puder simplificar e poder colocar mais coisas, simplificar o que você fez no vídeo, o que você mostra no vídeo, né? Agora, contanto que você coloque além da descrição, dizendo realmente o que é que você vai mostrar no vídeo, é interessante também você botar seus contatos, né? Seu e-mail, seu Instagram, suas redes sociais. Além disso, eu tenho usado isso e tem me dado resultado, que é o seguinte, você colocar o link do último vídeo, ou de qualquer outro vídeo você queira, que as pessoas cliquem ali e provavelmente estará assistindo esse vídeo também. Porque não se engane, muita gente lê sim a descrição dos vídeos. E é muito interessante vocês fazerem esse tipo de jogada, coloca lá, link do último vídeo, link do vídeo tal, e coloca lá para o pessoal clicar. Uma outra dica que eu falo, vocês podem pegar o link do seu canal, colocar, interrogação, sub, underline, confirmation, igual a um, todo esse endereço e colocar assim, não clique aqui. A curiosidade das pessoas vão acabar clicando e vai abrir exatamente a página do seu canal para que a pessoa se inscreva, diretamente, uma janelinha diretamente pedindo para que a pessoa se inscreva no seu canal. Então, quem não ouviu, volta aí, eu vou botar isso na descrição, tá? E é muito legal vocês usarem esse comando, porque quando a pessoa clica no link, automaticamente abre a página do seu canal, mas com uma janelinha pedindo a confirmação para se inscrever. É uma dica para você ganhar inscritos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo rapidinho, né? Bem legal para todo mundo entender o que eu quero falar. Na descrição, todo mundo pode botar o que quiser. De preferência, uma boa descrição do vídeo que você fez. Bom, vou ficando por aqui, me despedindo, pedindo um joinha. Quem gostou, deixa logo um joinha, se inscreve no canal, marque o sininho de notificações e um beijo, um cheiro, um suspiro dourado, um amor sem fim. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.